Eu tive o prazer de gravar música da Rita de Caça, uma das maiores compositoras que nós já vimos nesse Brasil, entendeu? E estourou as bandas, Mastrusco Leite, várias bandas, ela estourou e eu com o brado eu tive o prazer de gravar essa música aqui dela. E foi aquela animação, ela dançou jogando pro lado, jogando pro outro, ela tava cansada eu naquele sufoco quando pude deixar, ai meu Deus a menina. Ela dançou jogando pro lado, jogando pro lado, jogando pro lado, jogando pro lado, jogando pro Rita de Caça, nossa saudação E muito obrigado, Rita, vai com Deus Depois nós vamos Sei que vai, mas nós vamos Ai meu Deus Eu fui dançar um forró Nas tebras do sertão Misturar o forró Com o tal do bandeirão Peguei uma menina nova Deu um belo cinquenta Nós caímos no forró E foi aquela animação Ela dançava Jogando pro lado, jogando pro outro Segundo dia da semana Eu sou um pobre poeta Que nasci numa chupana Coberto de palha-barba E cercado de retirando Oi Eduardo Bota furando, bota furando Vai, vai, vai Transformando o fandango Major Pedro Moraes Mocho Mocho no garão, de novo Vai De vez em quando acontece Um conjunto está tocando O fandango Bem pagual Bem danhada Ainda mais Samba No início do gaiteiro De repente Chega no pinhão Tem alguém pedindo Assim Tô pedindo um radeirão Tô pedindo um radeirão Tô pedindo um radeirão O gaiteiro Escusiás Me capricha Me anima E não tem pelos na graça do libinho O bebinho não poderá